Vamos ser informado aqui de uma notícia urgente, muita atenção, exatamente uma hora, 25 minutos, acaba de morrer Diego Armando Maradona Franco, o nosso Maradona, aos 60 anos de idade, acaba de sofrer uma parada cardíaca em um hospital da Argentina, onde estava internado desde o começo do mês, com complicações respiratórias, Diego Armando Maradona morreu há poucos instantes, já é notícia no portal GC+, você acompanha com todos os detalhes as primeiras informações dessa parada cardiorrespiratória sofrida pelo famoso Diego Maradona, que brilhou nos campos de futebol do mundo inteiro defendendo a Argentina, foi o maior, digamos, rival de Pelé no mundo do futebol, se nós temos o Pelé como rei do futebol, Maradona era considerado o príncipe da bola, infelizmente encerra a sua carreira tão jovem ainda, com 60 anos de idade, completados no último dia 30 de outubro, que marca o nascimento de Diego Armando Maradona, data de 1960, Maradona deixa um legado na história do esporte, do futebol, no mundo, muita gente agora lamentando essa morte súbita de Maradona, fica aí o nosso pesar no mundo esportivo, do futebol, daqui a pouquinho, duas da tarde, o Balanço Geral traz uma homenagem à Maradona, na edição de hoje, você fica por dentro de tudo aqui no Grupo Cidade de Comunicação, tá bom?